O Ministério da Educação divulgou o calendário de pagamento e as regras do programa Pé de Meia destinado aos estudantes matriculados no ensino médio da rede pública. O QR Code está aqui na tela com todas as informações, nós vamos detalhar também o cronograma aqui no nosso telão. Presta só atenção, olha só. O incentivo matrícula de R$ 200 será pago entre os dias 26 de março e 7 de abril aos estudantes que se matricularem no início do ano letivo. O incentivo frequência terá oito parcelas de R$ 1.600. As datas de depósito de cada uma delas também já foram definidas, como vocês podem ver aí na nossa arte, baseada nos dados do MEC. Vai de 29 de abril, o início da primeira, até 30 de dezembro, o prazo final do pagamento da última. Agora, incentivo conclusão. R$ 1.000,00 em parcela única, depósitos entre 24 de fevereiro de 2025, próximo ano só, e 3 de março de 2025. E para fechar, o incentivo Enem de R$ 200,00 será pago do dia 23 de dezembro até, de 2024, agora, né? Até 3 de janeiro de 2025. MEC.